O setor audiovisual da cidade de São Paulo ganhou uma parceria de peso. A Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado e com o Ministério da Cultura, acaba de lançar a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, a SPCINE. A empresa, que ainda está em fase de estruturação, vai atuar como um escritório de desenvolvimento, financiamento e implementação de programas e políticas para fomentar a indústria da sétima arte. Eu fui conversar com o responsável pela SPCINE para saber mais detalhes. A produção audiovisual brasileira é intensa e diversa, principalmente na capital paulista. O problema está na distribuição e na exibição de todo esse conteúdo. O cinema nacional, por exemplo, produz cerca de 100 filmes por ano, mas ocupa apenas 20% das salas comerciais. Hollywood domina mais de 80% das salas e fica difícil, né? O filme nacional, às vezes, uma sala só, nem são todos os horários corridos, né? Acho que precisava ter mais igualdade de condições aí. Ou privilégio para os brasileiros, claro que a gente está no Brasil, né? As temporadas dos filmes nacionais são curtas em relação aos filmes internacionais, sabe? Então, acho que ainda precisa, a gente precisa caminhar bastante para adquirir um espaço maior. Para fortalecer o setor audiovisual paulista, que inclui produções de cinema, TV, jogos eletrônicos e conteúdos audiovisuais para o web, A Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado e o Ministério da Cultura, criaram a SPCINE, Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo. A iniciativa surge depois de 15 anos de mobilização dos produtores de cinema da capital. O objetivo da empresa é fomentar a produção de longa-metragem, de documentário, de ficção, de animação em São Paulo. A gente investir nessa produção, tratando isso como investimento, não como um fundo perdido. Nós acreditamos no retorno social, cultural e econômico dessa produção, investindo nos filmes grandes, médios e pequenos. Além dos investimentos em produções, a iniciativa prevê formação técnica na área audiovisual. A SPCINE quer lidar com isso, investindo em formação técnica, em formação de roteiristas, apoiando a produção, criando eventos setoriais onde essa produção de vídeo possa se encontrar com os canais, possa circular mais. Então a gente quer fazer de São Paulo um polo articulador da produção de vídeo, de televisão, de São Paulo e do Brasil. A SPCINE também pretende ampliar os espaços de exibição do cinema em São Paulo. Esta sala, no Espaço Belas Artes, na Consolação, faz parte do Circuito SP, que vai levar a experiência da sétima arte a todas as regiões da capital paulista. É preciso ter um circuito próprio de telas. É por isso que a prefeitura anunciou um projeto chamado Circuito SP, que tem como objetivo adaptar 80 salas que a prefeitura já tem construídas. Estamos falando de salas na periferia, a maior parte delas, ou no centro, que é uma nova periferia, esse centro histórico. Estamos falando de salas antigas, como o Arte Palácio, Ipiranga, e salas aqui da antiga Cinelândia, ou estamos falando de CELs, bibliotecas, salas que são hoje auditórios, subutilizados e que a comunidade quer usar. A SPCINE ainda está em fase de estruturação. As inscrições para o primeiro grande edital da empresa estão previstas para iniciar em março. O Circuito SP, que vai construir e capacitar salas nos equipamentos culturais, também está em fase de ampliação. Mais informações estão no site da empresa, spcine.wordpress.com.